No ginásio Mariano Uzardo, em Clevelândia, a Ema recebeu o Palmas para a 22ª rodada da Série Ouro. O Palmas buscando pontos para manter a chance de classificação e o Mariópolis querendo a primeira vitória. O jogo foi equilibrado, até que neste lance, Vitor ajeitou para Pebinha mandar para o gol, 1-0 o Mariópolis. Na reta final, o Palmas tentou com o goleiro Linha, mas não conseguiu o empate. Final de jogo, Mariópolis 1, Palmas 0. O Mariópolis segue na lanterna da Série Ouro. O Palmas também segue em 13º e fora da zona de classificação. Mas para a Ema, motivo de comemoração, a vitória inédita na elite do paranaense.